Oi, oi docinhos, tudo bem com vocês? Tomara que sim. Hoje eu vim aqui gravar um vídeo fazendo o biscoitinho do Squid Game. Mas antes de começar o vídeo, vai deixando seu like, se inscreve aqui embaixo no nosso canal, clica no sininho e na descrição. Então bora pro vídeo, roda a linheta. Ó gente, deu uma boa derretidinha enquanto isso, ó. Tá começando a derreter ainda, né? Então, quando tiver bem derretidinho, eu volto com vocês, tá bom? Gente, voltei aqui porque já deu uma boa derretidinha, ó. Vou mostrar pra vocês, gente. Não esqueça de mexer, se não é, que é mau fundo da panela, tá bom? Só vou dar mais uma mexidinha pra me colocar, ficar uma nota de sódio. Ó gente, eu acho que agora já tá bom, hein? Agora acho que eu vou colocar o bicamonato de sódio, peraí. Deixa eu colocar uma colherzinha aí, porque eu tô com medo de queimar. E vamos adicionar só uma pitadinha, tá? Vamos mexer rapidamente, peraí. Agora mexe, 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 mexe. Aí, gente, eu mudo até a cor, né? Como vocês podem ver. Ficou mais clarinho. Agora é só a gente mexer aí. Nossa, gente, tá vendo o fedor de açúcar queimada. Vou desligar o fogo, porque agora eu tô ficando com medo. Vou adicionar mais um pouquinho, que eu acho que não tá bom. Gente, eu acho que vai dar muito errado essa merda, olha isso. Gente, já volto com vocês quando estiver pronto. Voltando aqui, gente, eu vou passar um pouquinho de manteiga dentro do recipiente, pra ele não grudar na hora que eu for cortar o biscoitinho, tá bom? Eu vou avisando, gente, que provavelmente não deu certo, né? Porque olha a cor disso. Gente do céu, pelo amor de Deus. Parece o Vênus do Homem-Aranha, então já sabemos que deu errado, né? Gente, eu tive que tirar, porque tava grudando na mesa. Tava muito quente o metal, aí tava grudando. Gente, olha de outro ângulo como ficou. Ficou preto, ficou feio. Acho que deu muito errado. Eu coloquei um copo pra ficar redondinho, tá bem sequinho já. Então eu acho que eu já vou começar a cortar ele. Então bora lá. Gente, eu tô aqui na mesinha, ó. Assim ficou, né? Como vocês já viram antes. E eu vou começar a cortar com uma caneta mesmo, gente. Deixa eu ver uma caneta mais velhinha aqui, né? Essa aqui tá boa. Então vamos lá. Gente, eu dei uma acelerada pra vocês, pra ficar melhor pra vocês verem, tá bom? Então acompanha o vídeo aí. Gente, acabou que não deu certo. Eu quebrei o círculo. É, né? Mas já tava quebrando mesmo, gente. É meio irritativo esse doce, né? Mas então, galera, foi esse vídeo. Preste ter gostado. Um beijo pra todos e tchau. Tchau.